A gente fala agora a respeito de oportunidades de emprego, tá gente? Porque nos últimos meses a Casa do Trabalhador de Três Lagoas ela tem disponibilizado mais de 100 vagas de emprego, tá? São muitas as oportunidades em diversas áreas. O Albert Silva esteve por lá e conversou com o diretor da Casa do Trabalhador a respeito dessas oportunidades de emprego. Vamos acompanhar. Nos últimos dias tem se notado um aumento do número de vagas na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o diretor aqui da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos. Jean, a que se deve esse aumento do número de vagas nos últimos meses? É isso aí. Nós percebemos aí uma grande procura também das empresas, né? Muitas empresas não sabiam aí o trabalho da Funtrab, né? Casa do Trabalhador Parceria e Estado e Município, onde divulga as vagas. Então, as oportunidades estão acontecendo e a expectativa é de nós trabalharmos aí até com 250 vagas diárias, viu Albert? Então, bastante vagas todos os dias aqui na Casa. Todos os dias, todos os dias, né? Nós temos aí várias oportunidades em todos os setores, né? Como nós já citamos, Três Lagoas é a terra das oportunidades e nós temos aí saldos positivos para este mês, né? Que está começando aqui o mês de setembro e com certeza nós estamos à disposição de todos. E lembrando mais uma vez, as empresas que têm aí, né? A sua vaga disponível pode nos procurar. Nós trabalhamos em todo o estado do Mato Grosso do Sul para disponibilizar essas vagas e divulgar essas vagas também para ficar mais fácil para que os trabalhadores possam aí, né? Estar aí atento, né? Nessas vagas que estão disponíveis em todo o Mato Grosso do Sul. Essas mais de 100, 200 vagas todos os dias, elas têm sido preenchidas rapidamente, Jean? Algumas ficam na espera, como por exemplo, mecânico, mecânico de motor a diesel, na construção civil também, né? E eu sempre digo, né? A qualificação, a mão de obra, né? Então, nós estamos aí até trazendo cursos de qualificação em parcerias aí com algumas empresas e é sempre bom você estar atento aí, né? Principalmente aí nos jornais, nos sites, né? E nos procurar aqui na Munir Tomé 86 Centro, porque oportunidades estão surgindo e a qualificação também vai estar aí agregando ao currículo do empregador para ficar mais fácil para que você possa estar aí entrando no mercado de trabalho. Com a chegada dessas novas fábricas aqui no nosso município, a demanda é de aumento também de oportunidades nos próximos meses, né? Com certeza, é o que eu disse para você, né? Nós estamos aí com a expectativa aí de trabalhar com cerca de 250 vagas diárias. Isso, né, pode aumentar ainda mais, tá? Isso pode aumentar ainda mais. Nós temos aí saldos positivos, vem novidade por aí. Então, é muito importante que o Três Lagoense, né? Não só em Três Lagoas, mas também o Mato Grosso do Sul. Fique atento aí ao site da Funtrab, né? Às fanpages da Funtrab em parceria com o Estado e o Município, porque isso ajuda muito, né? Uma união com as empresas para facilitar aí essas vagas para todos os trabalhadores, não só de Três Lagoas, mas também de todo o Mato Grosso do Sul e a um todo o Brasil, né? Sobre qualificação, temos curso de qualificação nos próximos meses também? Sim, esse mês de setembro nós estaremos aí com noções de empregabilidade, né? Comunicação verbal e não verbal, postura profissional nas redes sociais, comunicação não violenta, né? E também o currículo notável, né? É uma parceria aí, né, do SES e Senat. E só lembrando, se você tem dúvida, nos procure. Aqui na Casa do Trabalhador, das 7 da manhã até às 17 horas. Não fechamos para o horário de almoço. Obrigado, a gente conversou aqui com o Jean. Qualquer dúvida é só você procurar e vir aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 806, aqui em Três Lagoas.